League of Legends, um herói desperto. Animação do Festival Lunar de 2022. Bora lá. Eu já tinha visto ali na arte. Que era o Ezreal? O Ezreal? Ou é o novo personagem, será? Ah, parece que é o novo personagem. Ou será que é só o Ezê com uma... Ah, não, é o Ezê com um skin novel. Esse traço aqui é o único dele no rosto. É o Ezê, né? Artefatos antigos, né? Porque ele é um... Segura. Uma da serpente? Olha a cobra! Segura. Lissandra! Lissandra? Não, pô. Não é Lissandra, não. Olha a caça-pé. Óbvio que tem que ter a skin da caça-pé, né? Pelo amor de Deus. O Ando Leão? Ele é Ezreal. Sai, Vitor Lissandra. É Lissandra. É Lissandra. Essa é a Lissandra. Se bem que pode ser a presa da caça-pé é diferente, né? Ah, Lux. Claro, se tem Ezê tem que ter a Lux. A estátua! É o quê? Leão contra o serpente? Ah, não, é a Lissandra Essa mãozona aí é da Lissandra Que ela faz aquela mãozona assim, né Pra... Interessante, interessante Mostrou até isso, pessoal É, Lissandra, né, que tem aquelas partes ali embaixo Lunar revelado Ah, é o do leão Eu sou um animal Por quê? Apareceu uma serpente, então Tá, vai ser o ano do... É tigre? Tigre, leão? Não, é tigre, né Tigre, leão, é diferente Meu Deus, eu sou muito bom Mas, é o ano do tigre Aí, né Eu já olhei no meu horóscop Eu sou rato, rato Na China eu sou rato de fogo Pelo amor de Deus Mas, interessante O ano do tigre, aí Né Apesar de ter uma serpente Que não faz... Não sei se faz sentido ou não faz Não sei, deixem nos comentários Se vocês souberam o porquê da serpente Se é o ano do tigre Né E Vocês estão animados Pelas skins aí Da Lissandra Lux E Ezreal Provavelmente vai ter outros, né Aqui só foram três de todos Que vai ter Eu gostei muito do ano Do... Acho que foi do touro Não sei se é touro do boi Mas... Porque teve a inscrição do Alistair Eu amo Alistair Então, né Fazer o quê? Espero que vocês tenham gostado O link vai estar aí Na descrição Vão lá Pra não ter que ouvir Eu ficar falando aqui Um monte de vezes, beleza? Vou ficando por aqui Deixa o like Se inscreve Que ajuda muito Até a próxima E tamo jogo Até a próxima